Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero. Hoje vamos falar sobre regulagem de chimbal. Isso mesmo, regulagem da presilha, regulagem da abertura, regulagem da tensão da máquina de chimbal. Várias pessoas me perguntam sobre isso, não tinha vídeo no meu canal sobre esse assunto, então resolvi gravar e essa é a aula de hoje. Regulagem de chimbal, beleza? Antes disso, quer fazer aulas comigo? Está passando meu WhatsApp aqui embaixo, apenas R$ 25 cada curso, você entra em contato comigo, eu te explico como funciona, mas você vai tirar dúvidas comigo, você vai estudar comigo, você pode baixar os vídeos para você. Então, muito legal, apenas R$ 25 cada curso ainda tem promoções, se você pegar mais cursos, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar detalhes da presilha, não só essa presilha, vamos mostrar outras também, porque essa aqui é aquela presilha com gatilho, vou mostrar outras presilhas para vocês, para vocês verem como você pode regular, regular, regular não, regular. E qual é a melhor maneira de você regular de acordo com o som que você quer? Você vai ver que tem bastante variação que vai influenciar no seu play, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa é você conhecer as presilhas, tá? Essa aqui é a presilha mais padrão que você vai encontrar no mercado, tá? É quase sempre esse tipo de presilha. E a maioria das vezes ela vem montada desse jeito, se você observar, ó, vem o tecido e duas porcas em cima e uma embaixo, mas você não vai montar assim, tá? Esse meu tá montado assim, por quê? Porque essas presilhas de gatilho, que são usadas para pedal duplo, às vezes elas vêm com uma parte de baixo aqui, com um parafusinho, vou mostrar para vocês. Você pode ver aqui embaixo, ó, tem um parafusinho, tem que soltar até com a chavinha de afinação, então ele trava bem, tá? Então esse prato acaba não caindo. É muito comum, às vezes, a pessoa tá tocando e o chimbal cair. Se ele cai é porque essa porca de baixo não tá com a contraporca, ou no caso esse, o parafuso tá solto, tá? Então, ó, esse aqui, ó, além de rosquear, deixa eu soltar aqui para vocês verem, ele vem com essa, ó, tá vendo? Agora na presilha padrão, como você deve montar? Tá aqui a sua presilha, você vai soltar a parte de baixo, tá? Soltar as duas, você vai tirar, vai deixar uma porca só em cima, tá? Você vai deixar só uma em cima e a outra você vai tirar, tá? Mas esse aqui tá até firminho, que eu nunca tirei esse daqui, ó, aqui tá desmontadinha, novinha, tá? O que você vai fazer? Vai deixar a porquinha, você pode deixar ela assim ou invertida, tá? Vai do seu critério, como você gostar mais, tá? Você pode deixar ela assim mesmo ou inverter ela, tá? Por exemplo, assim, ó, tá? E aí você vai colocar o protetor aqui, a espuminha, alguns espumas, às vezes é o feltro, né? aqui pra botesir o seu prato. Você vai colocar o seu prato aqui, tá? Ó, tá bom? Então, colocamos o prato, tá bom? E aí agora vem a outra proteção, tá? A outra porca, tá? Ó, tá vendo? E agora essa outra maior como contra porca, tá? Travando. E aí o que você pode fazer? Você pode ainda forçar uma contra a outra, travando entre elas, porque aí sim, o seu prato não vai cair direito nenhum. Aqui o detalhe do posicionamento interno, tá? Do primeiro prato, tá vendo? É uma rosca fazendo contra porca com a segunda, tá vendo? Tá? E aqui o detalhe da parte de cima, tá bom? E aí a regulagem você vai fazer pelo lado de cima, embaixo travou, tá bem travado uma na outra, elas não vão soltar. Aí você vai colocar aqui, ó, colocar aqui na minha máquina de timbal, tá? E você vai fazer a regular, se você quer ele mais firme ou mais mole, por esse daqui. Então, por exemplo, ó, se eu soltar, ó, vai ficar bem molinho, né, ó. Tá vendo? Mas, ó, tá até meio bambu demais. Aí o que eu vou fazer? Vou, ó, o normal é mais ou menos isso aqui, ó. Ele se mexe ainda, tá? Mas tá mais firminho, tá vendo? Esse é o normal. Se você gosta de um timbal mais seco, você vai apertar mais, mas não aperta demais, gente, senão você pode diminuir a vida útil do seu prato, ó, ó. Já tá mexendo menos, tá vendo? Ó como ele fica mais sequinho, ó. Tá? Tá vendo? Tá? Tem gente que esguela isso aqui de um jeito que seu prato fica duro, quer ver? Assim, ó, ó. Nem se mexe, tá vendo? Ó o som como muda. Tem gente que gosta, né, abertura, ó. Só que isso vai danificar o seu prato. Não faça isso. Não faça, gente. Não recomendo, tá? Deixa mais solto. Não precisa deixar soltão, bambu, ó. Mais ou menos assim, ó. Eu deixo assim, ó. Ó. Mas, ó, ele fica um pouquinho mais cheio, né, ó. Só que a abertura fica muito mais gostosa, tá? Ó. Agora vem o lance da abertura. Então isso aqui é a madeira de você prender pra você ter segurança no prato. Agora vamos ver a questão de, fora esse balanço, o quanto que eu devo deixar de abertura aqui, ó. Isso aí vai determinar o quê? Quanto maior a minha distância de pratos, né, maior vai ser o impacto do meu pé, o seu tch, 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 o tch, tch do timbal mesmo, né, o chic, o pessoal fala, chic, do prato entre um e o outro. Então, por exemplo, ó, se eu deixar, vamos por aqui, ó, três, ó, ó, quase três, dois dedos, tá dando dois dedos aqui, ó, tá? Esse barulho vai ser mais forte, tá vendo, ó? Dá até pra ouvir o barulho do retorno da, ó, da aça, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Porque tá muito alto, né, provavelmente. Eu não uso assim. Tem gente que gosta. Agora, com isso, você vai fazer o quê? Deixa eu soltar as ferradas aqui, ó, ó. A sua abertura vai ser, o seu pé vai descer mais lá embaixo, porque aqui a abertura tá maior. A sapata do seu pé desce mais. Quando você tá deixando muito aberto aqui, começa a descer mais o seu pé. Ela vai ficar mais plana, a sapata, tá? E aí, qualquer abertura que você fizer já vai ser estrondosa. Tá vendo? As aberturas sutis ficam mais difíceis de fazer, tá, ó? A abertura mais power aparece mais, mas ao mesmo tempo, ó, ó, essa condução do pé fica mais gostosa, né, ó. Tá? Agora, se a gente diminuir demais, vou pôr uma bem baixinha, ó. Quem é iniciante, em geral, acaba fazendo isso, ó, deixando ele bem pouquinho. Meu pé tá mais alto, porque o haste subiu mais, ou seja, meu pé tá mais assim, mais inclinado. E aí, ó, qualquer tiradinha de pé, só abre um pouquinho, tá vendo, ó? Ó, o máximo... Tirei o pé, ó, tirei o pé e tá aqui, ó. Tá? Eu não recomendo isso também, porque você fica limitado. Outro ou seja, a minha recomendação é o quê? Faz isso daqui, ó. Põe uma baqueta no meio aqui, ó. É a abertura que eu uso, tá? Ou um dedo ou uma baqueta no meio, ó. Eu aí, aqui eu tenho o controle do meu pé, meu pé tá intermediário ali, eu tenho o controle da abertura, tanto baixa quanto alta. Eu quero uma abertura sutil, ó. Tá vendo? Se eu quero uma abertura maior, ó. Eu tenho uma condução maior também, ó, ou eu tenho uma condução mais sutil, né, ó. Maior. Ou seja, eu tenho mais possibilidades fazendo isso com o chimbal, tá? Agora tem a questão também da altura do seu chimbal. Que altura você deve deixar ele em relação à sua caixa? Mais ou menos, tem que pensar assim. Você vai ter que se basear no seu chimbal em relação à sua caixa. Então, por exemplo, se você usa a caixa como eu, uns quatro, três, quatro, cinco dedos acima do joelho, eu em geral uso quase um palmo aberto, tá vendo, ó, do chimbal em relação à caixa. Isso não é uma regra, tá? Mas isso me dá conforto pra na hora de eu fazer os meus ritmos e não bater muito, principalmente no contratempo, ó. Pra as baquetas não ficarem se chocando. Se você usar o chimbal muito baixo, vai se chocar toda hora as baquetas, tá? E em relação à posição do chimbal em relação à minha caixa, é quase na mesma linha, tá vendo? Tem gente que gosta mais longe, mais perto, mas é uma questão de gosto pessoal de cada batera. Aí vem a questão da regulagem da tensão da mola da máquina de chimbal. Algumas não tem. Se a sua não tem, a sua é mais básica, mas as mais intermediárias pra cima tem. Aí o que você vai fazer? Nessa minha aqui tem uma rosca. Quanto mais eu rosquear pra cima, tá, ó, ou seja, eu liberar isso aqui, ó, tem um parafuso aqui que vai começar a subir, tá? Ó, ele vai subindo, subindo, subindo. Aumenta a tensão. Então, no meu caso aqui, eu tô apertando, eu tô aumentando a tensão, fazendo com que a minha haste aqui dentro volte mais rápido. Faz com que o chimbal volte, ó, ele tenha mais tensão pra cima, empurrando esse boto, o top, né, de cima mais rápido. Então, se você gosta que ele suba mais rápido, você vai ter que tirar pouco o pé do chão, ele já vai devolver mais. Agora, se eu inverter, eu soltei tanto que, ó, o chimbal tava até encostando no outro, ele não tava nem tendo força pra levantar o de cima, entendeu? Eu tive que, ó, até liberar mais aqui, ó. Olha só, na que eu solto, ó, ó, ele tá bambinho. Por quê? Tá mais, tá bem mais leve a tensão. Eu, Matheus, não gosto. Eu gosto de uma tensão intermediária, eu deixo mais ou menos na metade. Mas você tem que experimentar o que você gosta mais. Agora, algumas máquinas de chimbal não é uma rosca, é um pino e você vai soltando os pinos e colocando no mais alto, no mais baixo. Então, você tem que ver como que é na sua máquina de chimbal. Mas a diferença vai ser essa mesmo. Quanto maior a tensão, mais firme vai ficar, tanto pra você pisar lá no pé, quanto pro chimbal aqui em cima, o retorno dele, tá? E quanto mais solto, mais molinho, mais levinho, o chimbal fica até mais bambu, tá? Beleza, pessoal! Espero que você tenha gostado. Gostou? Dá like no vídeo. Não esquece disso. Dá like no vídeo. Compartilha com seus amigos e venha estudar comigo. Apenas R$25 cada curso, tá? Esse curso aqui embaixo. Como funciona? Você vai baixar o curso pra você. É R$25, você deposita na minha conta, você paga, tem cartão de crédito, boleto, várias formas de pagamento. Você vai receber esse material, você vai baixar ele pra você, você vai poder estudar. Você pode tirar dúvidas comigo no WhatsApp. Você pode mandar vídeo executando os exercícios pra eu corrigir. Desde quem tá começando, ritmos básicos, viradas básicas, pra quem tá querendo aprender a colocar viradas, quem quer fazer viradas gospel shops, pra quem quer tocar worship, você que toca na igreja. Tem vários cursos, todos esses cursos estão disponíveis. Então é muita temática. São 25 cursos disponíveis já. Tem um curso de aplicação de rudimentos. Nós vamos estar fazendo quatro módulos. Esse tá saindo primeiro agora em julho, mas essa aplicação de single stroke, muita coisa desse tipo, muita coisa de aplicação depois de doubles. Vai ter um outro curso só de... Aplicando double strokes, outro só de paradido, muita coisa legal vindo pela frente. Não vai ficar de fora. Me chama no WhatsApp e bora estudar. Beleza? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula.